Códigos secretos do Netflix? O que é isso? E será que são tão secretos assim? Você quer entender um pouco mais o que significam estes chamados códigos secretos do Netflix e como utilizá-los a seu favor? Então venha comigo, que neste vídeo eu vou te mostrar o que são, como eles podem ser úteis na escolha dos nossos filmes e como a gente faz para acessá-los. Eu sou o Fernando Pitty e seja muito bem-vindo aqui ao canal Educação e Tecnologia. E antes de continuarmos, já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Ligar a TV sexta-feira à noite para achar um filme no Netflix é um trabalhão, né? Imaginem só, nós temos ali só na plataforma calcula-se que mais ou menos 3 mil títulos diferentes. E o pior de tudo, o que aparece de sugestão para nós são sugestões de filmes e séries baseadas em históricos. Seja no nosso perfil de navegação, no nosso perfil de filmes que nós assistimos e também no perfil de filmes que são assistidos pela nossa comunidade. Olha lá, uma função nova que tem no streaming agora. Top 10 do país. Quais são os filmes mais assistidos no país nos últimos dias, na última 24 horas? Então você tem ali já uma forma de induzir alguns filmes para que você assista. Mas além disso, se você gosta de ação, aventura, os filmes que irão aparecer para você serão baseados nesta categoria. Se você tem crianças em casa que assistem filmes, seriados, com desenhos animados ou personagens infantis, com certeza nas suas sugestões de filmes assistir vai ter muita coisa infantil também. Então observe, você tem tanto o perfil das pessoas da sua comunidade quanto o perfil seu. O algoritmo vai calcular e vai fazer um cruzamento de dados e vai sugerir quais filmes estariam mais adequados ao seu estilo ou ao seu país ou à sua cidade, sei lá. A gente não sabe como funciona esse algoritmo por trás. Agora, é exatamente neste ponto que entram os chamados códigos secretos do Netflix. Que é o quê? Nada mais do que um link para as categorias. Você imagina, em mais de 3 mil filmes, como é que vai colocar isso tudo no seu catálogo? É impossível. Então, não é que ele vai desbloquear filmes novos para você. Os filmes que eles apresentam já estão no seu catálogo. O que talvez não esteja acontecendo é eles estarem aparecendo como sugestões para você estar acessando eles a partir do controle remoto. Então, não tem nenhum filme novo que vai ser desbloqueado com os códigos secretos do Netflix. E sim, eles vão te apresentar na forma mais organizadas por categoria. E como é que você faz para ter acesso a esse catálogo de filmes organizados por categoria? É simples. Você vai digitar na barra de navegação do seu browser E o número, esse número corresponde a qual categoria de filmes você quer assistir. Estou aqui no meu site e vou deixar o link desta postagem aqui na descrição do episódio Onde você tem acesso a várias categorias. Eu não vou abri-las por um simples motivo Porque senão o YouTube vai dar strike no nosso vídeo. Então, eu não vou fazer isso. Mas, basicamente, está aqui. Cada categoria tem um código. O código é 6721 Animes com drama 452 Disney 67673 Apesar de que muitos filmes da Disney já saíram daqui, né? Comédia, terror Então, nós temos aqui várias categorias e muitas outras que eu vou estar atualizando Conforme elas vão sendo disponibilizadas ou tendo filmes aqui no Brasil. Então, basta digitar netflix.com barra, browse, barragem, barra e o código. E também, para facilitar, se você quiser, existem algumas extensões que você pode adicionar no Chrome Que fazem essa mesma função. Uma delas, por exemplo, é essa aqui, ó. All Netflix Categories Onde você vai clicar, eu já instalei, né? Então, já está aqui instalado. Está aqui, ó. No cantinho da tela. Então, você vai fazer a instalação dela Que vai estar aqui aparecendo, em vez de remover, vai estar aparecendo instalar E quando clicar sobre ela, vai aparecer aqui as categorias também, né? Novamente, se eu clicar aqui, vai automaticamente abrir o site do Netflix Com a respectiva categoria E com todos os filmes que estão catalogados dentro daquela categoria Dentro daquele tipo, daquele estilo de filmes E aí, gostou da dica? Viu, então, que esses códigos secretos não são, assim, tão secretos Mas, sim, são códigos muito úteis Para que a gente possa fazer a busca E encontrar um filme que melhor nos agrade por categorias E, desta maneira, de uma certa forma Até a gente, vamos chamar assim Lograr o algoritmo do Netflix E nós escolhermos por nós mesmos E não ele escolher por nós Então, se você gostou Valeu um like, né? Se você não fez isso ainda Eu acho que esse vídeo já valeu um like no canal também Se você não for inscrito ainda Se inscreva e acione o sininho para receber outras notificações E compartilhe com seus amigos, né? Esses chamados códigos secretos Porque quem tem Netflix em casa, com certeza Vai querer conhecer E vai querer saber que tem outros filmes Que não estão escondidos, não Não vão ser desbloqueados Mas apenas não aparecem ali Como sugestões Quando a gente abre o programa Ok? Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo